Fala pessoal, aqui é o canal da Ninja Custom Cars. Hoje nós vamos falar sobre lavadora de alta pressão até 400 reais. Beleza? Então, vamos lá! Ninja! Bom, eu tava precisando de uma lavadora de alta pressão pra limpar os carros, limpar um pouco da casa, da garagem, da oficina, e eu não tava querendo gastar tanto. Então eu fiz uma pesquisa das lavadoras, mais ou menos o segundo patamar, né? Não são as de entrada do mercado, já é um andar acima. A faixa de preço delas fica em torno de 400 reais. Óbvio, é capaz de você achar preço até 600, 700 reais desse mesmo, mas você tem que pesquisar, tá? Então, pesquisando direitinho, todas essas lavadoras que eu vou te mostrar ficam nessa faixa de preço. Primeiramente, eu escolhi uma marca com renome no mercado, tá? Então eu eliminei todas essas marcas um pouco desconhecidas ou que são importadas direto da China e não tem assistência técnica, tá? Então, todas essas eu cortei. Então nós ficamos com as seguintes. Primeiro, a Tramontina Master 1500, a Electrolux Power Wash, a Kacher K2, e a Vap Ecofit 2200. Essas eu pesquisei mais ou menos nesse preço, com nome de mercado, né? São marcas conhecidas, Tramontina, Electrolux, Vap e caixa. Os pontos importantes sobre lavadora de alta pressão. Se você puder, pegue já 220, tá? Se você tiver uma tomada 220 ou puder usar 220 na sua casa, na sua oficina, opte sempre por motores utilizando 220, até pela durabilidade e etc. do motor, é sempre a melhor opção. Bom, já que eu tenho 220, todas essas têm essa opção. Segundo ponto, é importante que seja motor universal, tá? Por que que acontece? Existem umas marcas de ferramentas, de lavadora e de outras ferramentas, que usam apenas motores da marca. Então, o que acontece? Quando você vai fazer alguma manutenção, pode ser muito mais difícil você achar peça e etc. E você usando um motor universal, é muito mais fácil, né? Então, qualquer assistência técnica, achar peça e etc. Então, esses pontos eram importantes pra mim. O terceiro ponto que eu achei importante, é ter o sistema start-stop. Ou seja, quando você tá apertando o gatilho, ela tá funcionando. A partir do momento que você tira a mão do gatilho, o motor desliga. Por que que acontece? A lavadora tem um tempo de uso máximo semanal. Se você usar uma máquina que não desliga automático, esse motor tá funcionando. Então, muitas vezes você tá fazendo um serviço em algum lugar, você para de usar e o motor tá lá, contando hora de serviço. Então, isso é um ponto importante, ter start-stop. Todas essas que eu listei, tem. Mas agora começa a diferença entre elas, tá? Outro ponto importante é que o motor tenha cabeçote de alumínio. Existem outras lavadoras, o cabeçote onde estão os pistões, etc. Ela tem cabeçote de plástico. Então, já viu, né? Muito mais fácil de ressecar, de ter vazamento, de quebrar e etc. Então, um ponto importante era ter cabeçote de alumínio. Aí, existe um problema nessas marcas. Tanto a caixa quanto a VAP, elas têm de escrito na ficha técnica, na caixa, em todo lugar, tem cabeçote de alumínio. A Tramontina Master 1500 e a Electrolux Power Wash não têm escrito cabeçote de alumínio. Eu não sei se a máquina tem ou não, mas eu procurei na ficha técnica, no site deles, em nenhum lugar tem escrito que eles têm cabeçote de alumínio, tá? E isso é um ponto muito importante. Tanto que a caixa e a VAP fazem questão de escrever cabeçote de alumínio, tá? Então, pelo meu conhecimento de máquinas, se a pessoa não escreve que tem isso e esconde essa informação, é bem possível que elas não tenham cabeçote de alumínio. E eu não estou dizendo que elas não têm, mas não achei essa informação. Por não achar essa informação, eu já cortei da lista a Tramontina e a Electrolux. Aí, nesse momento, me sobraram a Kacher K2 e a VAP Ecofit 2200. São duas marcas conhecidíssimas, com assistência técnica. Então, bom, VAP nem se fala e Kacher também não, tá? E aí, entre essas duas, eu optei pela VAP Ecofit 2200. E eu vou te dizer o porquê. Eu estava olhando a ficha técnica. Ambas são de alta qualidade, 220, start-stop, cabeçote de alumínio e tudo mais. Porém, a Kacher K2 Standard, que é a lavadora dessa faixa de preço aqui, ela não tem o bico concentrado. Existem algumas lavadoras que o próprio bico tem leque aberto ou aquele concentrado. Porém, a Kacher K2 não vem o leque concentrado. Você tem que adquirir isso à parte ou comprar a Kacher K2 Power, que ela já custa na faixa de R$600, R$650. Elas têm umas vantagens, mas vai ter que desembolsar, às vezes, mais que a metade do valor da máquina só para ter esse benefício, que já vem na VAP Eco 2200. Por isso, eu optei pela VAP Ecofit 2200. Ambas são muito bem faladas no mercado, qualificação de mercado livre, busca pé e etc. E hoje eu vou abrir e nós vamos testar, ver se ela é tudo isso. Tá bom? Então, vamos começar. Não vou fazer um unboxing daqueles demorados, vamos ser bem direto, tá bom? Esse é um prolongador, o engate rápido onde vem a mangueira, o bico de leque, kit de limpeza, a mangueira com a pistola e a máquina propriamente dita. Vamos dar uma olhada nela. Cabo de 5 metros. Vamos lá fora e vamos testar. Vou pegar uma área bem suja aqui. A maquininha bem leve, ela deve pesar na faixa dos seus 5, 6 quilos, tá? Ela vem com esse engate rápido aqui. Isso aqui é sempre legal você ter novo, porque isso aqui vaza pra caramba e você perde a pressão da sua mangueira. Beleza, a água já tá colocada. Agora, vamos encaixar o plug aqui. Primeiro entra até o final, depois você rosqueia. Sempre faça isso com muita calma, porque é isso que faz a durabilidade aumentar. Veja se não tem nenhuma dobra na mangueira. Aqui, nós vamos encaixar o leque. Encaixou, virou. E agora, como toda lavadora, primeiro a gente abre a água. Vamos deixar sair o ar. Ainda mais uma máquina nova. Isso é importante em qualquer lavadora, tá? Não vai porque se tiver ar. Isso aqui é bem padrão das máquinas, mas é sempre bom falar. Quando tá saindo uniforme, a gente já pode pôr o bico. Beleza, agora já podemos ligar a máquina. Ligou, ela tem start-stop. Pegar esse lugar que tá bem sujo. Ótimo pra limpeza. Vamos ver o leque. Vamos ver se o leque vai longe. Bom, vamos ver, ali tá uns sete, oito metros daqui. Ela ótima pra trabalhos domésticos. Tá vendo aqui essa parte lateral aqui já tá ficando laranja. Então, vamos lá, ó. Ótimo pra limpeza. Bom, gostei bastante da maquininha. Claro, não pode esperar um trabalho profissional com ela pra você ficar uma semana inteira funcionando. Ela é uma máquina caseira, mas para o que eu uso aqui na oficina, às vezes eu tenho que limpar o chassi de um carro, a parte interna do cofre, o chão da oficina, a parede, o telhado. Ela suprir perfeitamente. Você pode ver que o bico tem leque e tem o concentrado. Ele também tem os kits pra você comprar, pra você melhorar o leque, etc. Mas isso aqui, pro trabalho que ela foi projetada, ela faz muito bem. E tá aí. Tá testada aqui e tá comprada a nossa lavadora pra oficina. Pra você que gosta de ferramenta, eu também comprei uma inversora de solda da Boxer, Boxer 150. Se você quiser, clica aqui, ó. Tem todo o teste dela, a apresentação sobre essa máquina. Todas as máquinas que eu tô comprando aqui pra oficina, eu tô fazendo review e vou fazer vídeo falando bem e falando mal também. Falando honestamente sobre as máquinas que eu tô comprando. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. E eu convido você a conhecer a loja da Ninja. Eu criei uns produtos da Ninja, camiseta, casaco, cordão, pra ajudar um pouco nos custos do canal. A gente sabe que o YouTube, ele paga muito pouco, remunera ainda mais um canal com conteúdo técnico, que não tem um volume tão grande de visualizações, etc. É ninjagastancars.com.br. Tem os produtos, casaco, vai ajudar muito no canal pra eu continuar fazendo os vídeos pra você. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. E sigam o Instagram da Ninja Castan Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina. Ninja!